Olá, eu sou o Angelo Branco e hoje eu queria falar com vocês, me expor para vocês algumas ideias minhas, ideias um pouco que mirabolantes. Quem é da área acadêmica, quem cursou o ensino superior, conhece os programas de iniciação científica, de cursos que são dadas, seja pelo CNPq, seja aqui pelo, no caso de Pernambuco, pelo FACEP, ou outras instituições financiadoras, certo, que visam aí os alunos de graduação estarem trabalhando nas suas pesquisas com uma forma de iniciação, enfim. No ensino médio, no nível mais baixo, você tem algumas experiências exitosas também desse processo de iniciação científica júnior, no ensino médio, já que muitas escolas são linkadas com o ensino técnico também. Cita-se o exemplo aí, por exemplo, do Instituto Federal do Pernambuco, IFPE, trabalha com esse tipo de bolsa, né, de iniciação científica júnior. E outro exemplo que eu gosto de citar também, muito exitoso, são os meninos do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Pernambuco, com a professora Kátia Aquino, né, sobre a orientação da professora Kátia, a professora doutora Kátia Aquino, é, sobre a confecção de um aplicativo, né, que depois eu posso até fazer um vídeo, né, sobre isso, que é o LactoRum, né, o LactoRum. E assim, é um projeto de pesquisa realizado, desenvolvido por alunos do ensino médio, certo, vale ressaltar isso, é, a produção, os cálculos realizados, a confecção, de fato, né, do aplicativo, tanto para Android, né, quanto para PC, foi desenvolvido pelos alunos, conhecimento dos próprios alunos, e aí eu tenho um devaneio em relação a isso, né, a gente tem uma linha de pesquisa para financiamento de iniciações científicas, da graduação, né, temos aí também uma, uma percentual bem menor, mas ainda para o ensino médio, e eu fico pensando, pô, dentro, é, das possibilidades científicas no Brasil hoje, né, que não são muitas, mas, claro, se cresceu absurdamente nos últimos anos, né, aí tem o Ciência Sem Fronteiras aí, a gente tem, é, o CNPQ, as instituições, as universidades, as bolsas das universidades, né, os PIBICs, né, das universidades, mas aí eu tenho um devaneio em relação a isso, no ensino fundamental, nas séries finais, não existe nada disso. Bom, se a gente ainda trabalhar com iniciação científica, né, e a maioria da iniciação científica, ela ocorre de fato na graduação, por que não a gente começar a desenvolver isso com alunos de 13, 14 anos, no ensino fundamental? E eu acho que mão de obra para isso, a gente tem, né, a gente tem alunos extremamente interessados, é, justamente nessa época, principalmente, que é um vislumbre muito grande para a ciência começar a descobrir, né, a realidade científica, quando começa a conhecer, a se vislumbrar diante da ciência, né, mas ainda se tem muito pouca instrumentalização para o ensino. E assim, se a gente tivesse uma verba legal para começar a instaurar o que eu chamo particularmente de iniciação científica mirim, né, que aí seria com o pessoal do ensino fundamental das séries finais, 13, 14, 15 anos, que seria uma oportunidade muito interessante para o desenvolvimento científico do país, porque seria uma base, a base, né, para o desenvolvimento científico, né. Infelizmente, hoje, até onde eu sei, onde o meu conhecimento vai, a gente não tem nenhum desses, nenhum financiamento para isso, específico, né, nem do CNPq, nem do MEC, enfim, eu particularmente não conheço. Se alguém souber, especificamente, para o ensino fundamental, comenta aí embaixo, na descrição do vídeo, manda um e-mail para mim, enfim. É... Porque é uma coisa interessante, é um devaneio tolo, alguns dizem, mas assim, eu acho que é uma oportunidade interessante para começar a desenvolver, né, as bases da ciência brasileira, de maneira mais efetiva, né. Quem, por exemplo, aponta para isso, e se preocupa com isso, não necessariamente com a iniciação científica, nessa faixa etária, mas se preocupa muito com isso, é o doutor Miguel Nicolelis, né, o neurocientista famoso que a gente tem aqui no Brasil, né, e se preocupa muito em mostrar como é que a ciência funciona para os jovens, né, lá em Natal. Eu vou deixar até um link aí para vocês darem uma olhada no trabalho da equipe do Miguel Nicolelis. Ficou relativamente, teve uma... uma aceitação aí, uma aclamação do público durante a Copa do Mundo com o Projetor Exoesqueleto fantástico, certo, dele. Mas assim, né, é um devaneio, é só uma ideia que eu queria, né, compartilhar com vocês em relação a isso. Eu, enquanto professor dentro do ensino público, dentro do ensino fundamental das séries finais, professor de ciências, tive esse meu devaneio, né, quem já viu no blog, eu acho que já comentei, mas assim, nunca publiquei nada falando realmente disso e achei interessante fazer esse vídeo para vocês falando um pouco disso. Iniciação científica mirim, anos finais de ensino fundamental, né, trabalhos que podem ser muito interessantes para colher os frutos mais na frente, lá na graduação, na pós-graduação, né, Nunca se sabe. Pessoal, é isso que eu queria falar um pouco com vocês, certo, e até a próxima, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, dá um joinha aí, curte, compartilha nas redes sociais, acessa lá meu blog, www.angelobranco.com.br, certo, e a gente se vê por aí. Tchau!